Nós estaremos a partir do dia 14, na outra segunda-feira, 14 de março, já pagando a terceira parcela deste importante programa para as famílias que mais necessitam. Famílias que estão cadastradas no antigo Bolsa Família ou Auxílio Brasil e que estejam classificadas, inclusive, como não possuindo renda. É importante que você possa checar, seja no seu cadastro, através do seu CPF, ou então acessando o site do Banpará e da Seaster. Portanto, você, beneficiário do Vale Gás, que já recebeu as duas primeiras parcelas, basta ir ao banco para receber a partir do dia 14, dentro do calendário do seu aniversário. Serão R$ 100,00, cota para cada família, atingindo 100 mil famílias em todo o estado do Pará. Procure a agência do Banpará mais próximo da sua casa.